Fala rapaziada, tudo bem? Começando o vídeo de hoje, é um vídeo que eu não queria fazer, tá? Porque, cara, tô andando muito com o Faustino, quebrei a E36 de novo, de novo rapaz, vocês não vão acreditar Eu vou botar um vídeozinho aqui que eu filmei para uns amigos meus de WhatsApp aqui para vocês verem O que foi que aconteceu? Eu tava fazendo a manutenção dela aqui e simplesmente do Neida Começou o problema Acompanha aí Acho que deu ruim É o flash ainda É, tava no flash, mas Sei lá, tava só trocando o óleo Pô, é uma audição de trocar óleo Caramba, não devia ter feito nada Que merda Aí tô eu aqui, tenho que lavar o chão da oficina hoje, que tá feio o negócio, né? Trocando o óleo do carro, né? Muita gente vai dizer, não, tá errado o 20,50 para esse motor assim Cara, eu preparei esse motor com as folgas necessárias para andar de 20,50, tá? Então fiquem tranquilos que eu sei o que eu tô fazendo Tava aqui trocando o óleo, consertando o LED aqui que tava ruim E de repente, rapaziada, começou a borbulhar o carro, ferver Daí eu olhei lá dentro, temperatura lá em cima, aqui jogando água, desliguei o carro E era tarde demais O carro ferveu Aí eu vim ver o que aconteceu A minha ventoinha auxiliar parou Não funcionou mais E A minha viscosa parou de atracar Então eu tive dois problemas em um só Momento E o carro tava pronto pra seguir viagem Eu ia viajar, aí 36 Esse carro é fantástico Eu tenho que ainda reformar a roda Eu tenho que fazer as coisinhas E agora eu vou ter que desmontar toda a frente Mexer em tudo e aproveitar pra consertar uma série de coisas, né? Olha só, esse carro Cara, eu gosto demais desse carro Não tem jeito Ele tá muito íntegro por dentro, né? Tirando a sujeira Bom, aproveitar, já vou desmontar a frente Já vou consertar essa batidinha O pessoal deu uma ré em cima dela Vou fazer tudo que tem que fazer Já vou tirar esse radiador O radiador é novo, é zero Mas Então Vamos assim Já que quebrou A regra é clara Tem que vir um pouco melhor Vou eliminar essa viscosa Vou partir pra um ventilador elétrico Dianteiro e traseiro novo Bonitinho Vou fazer a fiação Eu tenho que acertar a posição Do vanus Eu já vou desmontar a tampa de válvula Vou tirar o vanus fora Vou acertar a posição Eu tenho que fazer os amortecedores dianteiros Que tão ruim Já vou desmontar Já vou fazer Já vou baixar a frente dela Que já tem que baixar Já vou comprar as presilhas do frizz Já vou fazer Já que quebrou E o carro tem possibilidade de rodar Bora comigo Desmontar a C36 E fazer a novelinha desse carro rodar E pra galera do Faustino Tá perguntando a batidinha Galera Aguenta só um pouquinho Eu tô com Os conteúdos de montagem Do parcel do motor Tudo pronto Eu vou editar E depois desse vídeo Eu vou soltar Tá Então vai ter conteúdo Da batidinha Logo logo aí pra vocês Vocês viram aí no Instagram do Faustino Já rolou Lá uma prévia De tudo que tá acontecendo Aqui na oficina Graças a Deus A gente tá lotado Tem muito motor pra fazer Muito V8 sendo feito aí O último vídeo aí Da M660 Deu ruim Legal com ela O da M3 Tá aqui Da E90 Também deu muito ruim Com aquele motor ali E a gente vai fazer Tá bom Mas hoje O vídeo É da E36 E vem comigo Que a gente vai desmontar a frente Depois que eu desmontar a frente Fazer tudo que eu quero fazer aqui Eu acho Eu vou dar uma lavada aqui Vou tirar aquele Mini Que tá lá Pra frente aqui E vou botar lá naquele lugar E o Mini vai pro elevador Pra fazer a manutenção dele E a gente faz no cavalete O restante lá Suspensão e tudo mais Tem que fazer Não tem jeito Quebrou Tem que arrumar É o carro que eu ando todo dia E ele tem que tá confiável Né E se alguém aparecer pra comprar Que ele está à venda O carro tem que tá bom Então Já que quebrou Vamos fazer o upgrade Pro ventilador elétrico Que é muito melhor Vem até uns cavalinhos a mais E Ajeitar o restante Tem que ajeitar Esse carro é divertido Mas às vezes ele me testa E aí rapaziada Agora sim Desmontei toda a frente Da E36 Tá aqui Agora o que eu vou fazer Cara Eu fiquei morrendo de raiva De uma coisa aqui A minha condensadora Tá toda solta Tem pontos de fixação Aqui 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 Esse parafuso Ele fixa a condensadora E o eletroventilador Dianteiro Que tá aqui Os pontos de parafusação Parafusamento Parafusação Tá aqui Aqui O que que aconteceu O pessoal que montou Só botou Cinta plástica Então assim Tava uma gambiarra desgraçada E olha a nojeira Que tá isso aqui Eu vou começar a lavar Essa frente inteira Para a gente poder Desobstruir Porque olha uma coisa Aqui Eu não sei se vocês vão ver Eu não sei se eu vou conseguir Mostrar o que eu quero Mostrar aqui para vocês Mas aqui em cima Aqui No meu olho Fora da câmera Eu vejo luz aqui em cima Aqui no meio Eu não vejo mais nada Eu só vejo Eu não sei se eu vou conseguir puxar Mas olha só É só sujeira No meio das aletas Entendeu O que que eu vou fazer Nisso aqui Eu vou jogar um produto forte E vou lavar isso aqui Eu vou desobstruir A passagem de ar Então vai melhorar Meu ar condicionado E vai melhorar A troca térmica Do meu radiador Então eu vou conseguir Resfriar melhor O meu motor E pode ver Tem os seus amassadinhos Tem Mas não tá tão judiado Quanto outros Que a gente já pegou aqui Aí Enquanto a partida Olha o Zermei Trabalhando aí de feriado Você tá bem Zermei? Eu acho que você tá Meio triste Tá cansado? É calor? É calor? Ô você viu os comentários Do último vídeo lá? Não viu Não viu? Você não viu? Não O pessoal adorou Em saber que você é uma Pepita de ouro Não sou não É sata? É É sata? É minha 11 Tá mas se é sata É minha Porque eu tenho o carrinho Da sata Vocês tem o carrinho Da outra marca Que tá faltando Um monte de coisa aí Olha Vocês ficam surrupiando Minhas ferramentas Cara Esse aqui é do antigo Sato Que eu peguei Sobrou E temos um Rato de oficina Não pode vir Uma 10 Uma 11 De bobeira Ah mas a chave 10 Ela tem uma tradição Na oficina Ela sempre some né Existem gnomos Especializados Em surrupiar Chave 10 Não a 10 É incrível Cara Tu largou aqui Tu largou pra lá Já é É isso aí Falando em parceiro Que a nossa parceira Todo mundo sabe disso né Eu quero mostrar pra vocês Olha o que chegou aqui Eu vou começar a montar Daqui a pouco O pessoal acha Que a gente só faz motor Mas a gente faz também Reforma de transmissão E eu comprei Uma nova bancada Da Emaster Uma bancada móvel Com dreno Com tudo bonitinho Que ela é própria Pra fazer transmissão Eu vou desmontar ela E vou desmontar Eu vou tirá-la da embalagem E vou montar ela E vocês vão ver Como é que é o negócio É muito bacana Mesmo Demais Voltando aqui pra E36 O que eu quero fazer Eu vou eliminar A silicone Essas coisas todas E Há poucos dias Quem conhece a oficina Sabe que na frente Eu tenho um restaurante O cara deu uma rezinha E pum Deu uma batidinha aqui E foi embora Graças a Deus Foi só esse dano aqui Um pouquinho a coisa Eu vou consertar isso aqui E vou deixar zero Aproveitando Eu vou lavar agora Isso aqui Vou aproveitar Já vou lavar isso aqui Já vai molhar todo o chão Eu já vou dar uma boa Faxinada aqui dentro Você pode ver que o chão Tá nojento Aí o mini que tá lá Vai vir pro elevador Pra manutenção E a BM vai pra lá Vai pro lift Vou botar cavalete Aí eu já vou tirar A roda dianteira Vou tirar o amortecedor Já vou baixar a frente Já vou fazer o amortecedor Que tá vazando Já vou trocar a bieleta Vou fazer a pintura Daquilo ali Vou esperar chegar Os ventiladores elétricos Pra gente poder começar A montar tudo Mas é da hora Tá E olha só Aqui é um carro todo Que tem regulagens Ele é muito simples Pra tirar essa mini frente Ele é um parafusinho 8 Aqui embaixo Que vai pegar aqui Dois parafusinhos 10 aqui Dois torques aqui Dois torques aqui Dois 10 aqui E um 8 ali embaixo Você vai tirar Aquele bigodinho lá O para-choque Você vai tirar Essas capas aqui Que tão nojenta Colada Eu vou arrumar Tudo isso aqui Tirou essas capinhas Preta Tirou dois parafusos 13 aqui Dois 13 lá E aqui é só um guia O para-choque encaixado aqui E saca ele É muito rápido Você desmontar a frente Da E36 Pra dar mantenção Ela foi pensada Pra isso Então pra você Tirar o motor Instalar o motor Você tira tudo Tira os três parafusos aqui Tira os três Quatro parafusos aqui Aqui tem três Porque um está quebrado Vou trocar Tira os quatro Tira os quatro Tirou essa alma Tirou aqui Tirou ali em cima Tira completo O radiador sobe E você tem a visão Do motor Poder instalar o motor direto Aquela vez Eu estava com pressa Eu não quis Desmontar tudo Eu instalei o motor por cima Eu só encaixei Quando eu fiz esse motor aqui E agora Não teve jeito Vou desmontar tudo Pra lavar Pra deixar tudo em ordem E deixar a E36 Como se deve Então Bora lá continuar Essa novelinha Que eu vou lavar Isso aqui tudo Vocês vão ver lavado E no próximo vídeo A gente vai instalar Tudo que tem que instalar É rapaziada Ainda não montei A minha bancada aqui Mas estou numa bagunça Deixa eu pegar Deixa eu pegar essa câmera Eu estou lavando A frente dela Todinha aqui Daqui a pouco O produto começa A fazer efeito Começa a espumar Ali já no meio Vai deixar Esses radiadores Zerados Bonitos Aí eu vou Parafusar tudo Vou deixar tudo direitinho Vou pegar um pincel Agora começar A dar uma esfregada Pintar o bigodinho Vai chegar As ventrinhas elétricas E vocês acreditam Numa coisa? Estou aqui fazendo ela Arrumando Depois eu vou desmontar A suspensão Vou rebaixar Vou fazer a suspensão Dianteira Que já está tudo aí Estou aqui arrumando Chega um cliente nosso Que um seguidor Diz assim Cara, você vai vender esse carro? Estava pensando Não sei Ó, te dou Tanto nela Caramba, cara Putz, o dinheiro Que eu precisava Para comprar outra caminheta Então eu acho que vou vender Estou fazendo um monte de upgrade E vou vender o carro Mas tudo bem Pelo menos o novo dono Não vai se incomodar E vai ser feliz com o carro Sem parar em oficina Bora lá Vamos terminar isso aqui direitinho Porque não é porque a gente vai vender Que a gente vai fazer de qualquer jeito E vai ser feliz com o carro E é isso aí rapaziada Acabou de chegar pra nós aqui Kitzão da Metal Horse Vamos ver se é bom mesmo Que nem o pessoal fala Você sabe como é que é Se não é bom a gente fala Se é bom a gente fala Mas tá aí Normalmente esses caras aqui Não produzem nada ruim Então vamos instalar Esse aventurinho aqui na E36 Vou ter que fazer Toda a parte do chicote ainda Instalar relé Fusível Pós-chave Tudo Tem número de sério negócio Olha lá 6838 Será que os caras estão vendendo bastante? 68 mil peças Não Esse 68 não Ou ruim de matemática ali 6838 6838 peças Caramba Kitzão Monstro Bem soldado As coisas tudo aqui Bem Um acabamento bem bonito mesmo Bastante pá Vamos ver se ela vai conseguir Refrigerar E36 A mangueira superior Aquele kit verão instalado Comprei uma Mangueira top Vai ficar legal E essa aventurinha de mons A galera me deu uma dica Que é pra instalar No lugar Do ar-condicionado Já que não encontra O original Vamos fazer isso aqui mesmo Vamos ver o que vai dar certo Vamos jogar essas embalagens fora E eu quero mostrar pra vocês Uma coisa aqui também Que eu não tinha mostrado ainda Hoje é sábado Eu tô aqui De Chinelas Mas olha aí como ficou A nossa bancada adreno Essa bancada aqui Vou tirar essa caixa daqui de cima Pera aí Bota aqui Essa bancada adreno É pra gente desmontar câmbio Desmontar câmbio Cabeçote Outras coisas Tudo que tem muito óleo Então vocês podem ver aqui Aqui tem menos de dois dedos E aqui tem mais de dois dedos De altura Então qualquer coisa Que eu colocar aqui O óleo vai escorrer Até o ralo E vai cair dentro da botija Eu tenho uma gaveta aqui Pra guardar algumas coisas Suporte pras parafusadeiras Tudo ali E a bandeja normal E mais uma alça de apoio Aqui pra botar ferramenta E essa bancada aqui Da E-Master E-Master sempre parceira Ela é com roda Olha só Roda, freio, tudo Show de bola, né? Então ela vai ser muito útil Pra nós agora aí Pra fazer algum serviço Que dentro da oficina Câmbio Corpo de válvula Uma desmontagem aí De um valvetronic Que já tá Lotado de óleo Aí E a nossa bancada De apoio Normal Quem já tem aqui Vocês podem ver que é usada Com bastante óleo Bastante sujeira aqui Tá aí, ó Top demais, hein? Hoje a gente tem Três bancadas dessas aqui Mais uma bancada dreno Então a gente tá Muito bem equipado Pra quando começar O novo projeto da oficina Eu vou ter que comprar Mais, pelo menos Mais umas luzes Dessa aqui Pra uma pra cada elevador Daí vai ficar top É isso aí, rapaziada Aqui, ó Acabei de Arrancar a ventunha velha Fora e tá queimada Né? E instalei a nova, ó Essa aqui É uma dica Do meu amigo DG Garage Lá do Duque de Caxias Lá no Rio de Janeiro Eles, cara Compra a ventunha Do Monza Que dá certinho A plug and play E não é que deu, cara Só botei A pá Deu certo E aqui Os parafusinhos Deu certo Só vou conseguir Três parafusinhos Seis milímetros Aqui Parafusar e já era Tá pronta Essa coisa aqui Deu certinho Bom Vou terminar de parafusar Isso aqui Vou passar o fio No lugar certo Vou colar um pouco Essas coisinhas Que estão quebradas Aqui, ó Que tá bem Bem feinho, né? E depois Vou começar a desmontar O meu carro mesmo, né? Eu tô esperando O Fernandinho Tá desamassando Um jetta aí De um cliente Ele terminando Vou tirar o jetta Vou tirar o mini Vou botar lá na área Da Da René E a E36 Lá no fundo Porque daí Eu vou montar A parte de arrefecimento E depois do arrefecimento No próximo vídeo Começar a fazer A parte de suspensão dela Mas é isso Cara, deu certinho Então fica aí a dica Para quem precisar Ventoinha do Monza No lugar da auxiliar elétrica Lá, original Da E36 Top, né? Meus amigos E36 tá aqui dentro Tá? Já saquei o radiador dela aqui Daqui a pouco Eu vou sacar Essa viscosa fora aqui Mas tive uma surpresa Diferente Né? Ó Dei uma desamassadinha Aqui naquele negócio Toquei um spray Aqui, um vernizinho Mas Ficou 100% Mas tá bom Cara Um negócio que não deu certo Tava lá no anúncio Que era para E36 E39 Só que Não bombou É muito maior Que o radiador Muito maior mesmo E agora Eu tô sem saber Muito o que fazer Aqui Eu não queria cortar Mas eu acho Que eu vou ter que passar Passar o serrote Nisso aqui E para passar o serrote Eu vou ter que fazer Ela assim Assim Ela até encaixa Aqui no radiador Cara Tô um pouco frustrado Com isso aqui Na boa Seria o mesmo Tava lá no anúncio E36 328 E39 Paralá Os caramba 4 Bom Não tem muito o que fazer Vou fazer o seguinte Eu vou medir Né? Vou medir mais ou menos aqui Vou fazer todas as marcações Aí eu vou cortar aqui assim Vou fazer um corte mais ou menos Dessa espessura aqui pra cá Vou marcar a linha pra lá Vou tirar a ventoinha fora Daí eu vou dobrar isso aqui Que dê pra fechar também E fazer um acabamento Vou ter que pegar uma ventoinha De quase 1300 reais E cortar Bom Eu posso dizer Tô frustrado com isso Não tô feliz não Como é que eu vou fazer? Vou abandonar o O carro ali? Não dá, né? Então Sei lá Marcha e Vamos fazer Ah, cara Eu tô Sei lá Vamos cortar isso aqui Bora Então, rapaziada É Eu não sei o que eu vou fazer Tá? Ó Até que encaixado Ficou firme aqui Mas não sei se vai dar pra andar Assim com o tempo Ou se isso aqui vai danificar O radiador original Eu tô com dó de cortar esse defletor Eu sou mais a favor Então de devolver Né? E comprar uma outra Ventoinha De 6 polegadas De 16 polegadas Aqui E instalar aqui de outro jeito Do que fazer Essa merda aqui Mangueira Deu super certo Mangueira boa Comprei todas as mangueiras Desse tipo aqui Bacana A outra Deu certo também Tá aqui Vocês tão vendo aí Ficou excelente Mas eu tô nesse dilema agora Eu não sei o que eu faço Se eu gasto mais dinheiro E compro um radiador O que que eu faço? Alô, Metal Horse Dá uma olhada pra nós aí Dá uma força aí no radiador, né? Não tá fácil não Há poucos dias O câmbio deixou o grupo, né? Até o Faustino ia me dar um câmbio Mas já tinha conseguido um câmbio ali Então não achei justo Ficar com o câmbio dele, né? Afinal Eu tinha dito pra ele assim Ah, quanto você quer? Eu lembro aí Deixa eu virar aqui Deixa eu virar aqui Eu disse pra ele Eu disse pra ele na época assim Quanto você quer no câmbio? Ele disse assim Ah, faço o X valor Não, beleza Deixa eu juntar uma grana Porque Não é porque a gente tem oficina Que a gente tem grana sobrando, né? Daí eu juntei a grana Eu posso pagar Eu te pago e volto Enquanto isso Eu vou Abrindo o leque de opções Pra ver quem tem peça Pro meu carro Quem tem tudo Pra eu poder comprar, né? Poder fazer A coisa certa Aí no final Apareceu um amigo meu Que tinha um Getrag E ele precisava de umas peças De BMW Que eu tinha aqui E os dois se encontraram Com interesses mútuos E a gente diz Cara, eu falo o seguinte Eu não tenho dinheiro Pra comprar seu câmbio E você não tem dinheiro Pra comprar minhas peças Mas eu preciso do câmbio E você precisa das peças Então Vamos fazer uma troca? Fechou Então foi assim Que eu consegui consertar A Emanuele A parte do câmbio E agora Hoje Hoje não Ontem Deu esse bel aí Dela ter aquecido, né? Queimou a venturinha elétrica E a viscosa Parou de funcionar Aí eu fui lá Com o cartãozinho De cará de salva A gente comprou Aquela venturinha elétrica Comprei essa aqui Tudo Só que o defletor Da Metal Horse Eu perguntei Para o vendedor Do Mercado Livre Ele disse que dava certo Tudo em play No radiador da E36 Eu não tenho experiência Com peças da Metal Horse Eu não sabia Que O defletor Metal Horse Só serve para O radiador Metal Horse Não serve para O radiador original Mas eu também sei que Esses carros Tem problema de arrefecimento É meio crônico E ele merece Ainda mais Para quem gosta De assar o carro Que nem eu Merece um radiador maior Com maior capacidade volumétrica Tudo bacana Com a venturinha elétrica Tudo para Tudo dar certo Como tem que ser Então O que eu vou ter que fazer Ou eu compro uma viscosa E ando mais devagar Por um tempo E mantenho o radiador original Que também Eu olhando as medidas Dele Não é o radiador Certo para esse carro Ele é um radiador Muito menor Esse aqui é um radiador De compact É um motor 1.8 Aquele E Sei lá Não sei o que eu faço Vou decidir E nos próximos vídeos Vocês vão ver E No próximo vídeo Eu vou soltar Mais coisas Da batidinha Então Se inscreve aí Deixa o like Comenta E Bora para cima Achei que eu tinha feito Uma grande coisa Comprar uma peça De metal Horsetop Só que Não li a ficha técnica Errei Faz parte da vida Vamos ver se eu compro O radiador Se eu vou conseguir Comprar o radiador Ou Não sei o que eu faço Então Por enquanto Emanuel Fica assim